Música 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 Oi mulher Oi Já vou trabalhar, vamos Maria Já Até mais tarde Já bom Música 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 Mãe Maria continua bonita coitado de seu binho Quando você está fazendo a sua casa? O que é que você quer? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Na sua casa, compadre. Eu vi um homem lá ainda agora. Eita, formiga preta da molecha, compadre. Você tá lá arrangada, compadre. Que nada, compadre. Só quem tá lá é a mulher. Tá, não, que eu vi um homem lá ainda agora. Se o senhor não acredita, o senhor vai lá olhar. Olha, compadre, eu vou dizer um negócio ao senhor. Eu não gosto dessas brincadeiras, viu? Eu não gosto de lorota, viu? Rapaz, é que o senhor não acredita. Eu tô aqui desde sete da manhã, tô trabalhando, limpando meu matinho. Uma formiga preta dessa condenada. E o senhor vem com uma lorota dessa, rapaz. Acaba com fome. Eu tô com o senhor aqui na cabeça, compadre. Não sou dessas brincadeiras, não. O senhor não acredita, é o senhor que tá arrangada mesmo. Vambora. Sente aí, compadre. Cada uma, viu, rapaz. Acaba uma hora dessa sem café, com fome. Acaba soltar uma lorota dessa, rapaz. Será que Maria tá aprontando com ele, homem? Não acredito, não, um negócio desse, não. Não acredito em uma coisa dessa, não. Será que Maria tá botando ponta nele mesmo? Eu vou lá do calhar pra ver como é que vai. Não é possível um negócio desse, não. Vai. É. 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 Corre, Chiquinha. Eu vejo a ver. Fala aí! Fala aí! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Leva minha moto! Leva minha moto! Leva minha moto! Vem de aonde? Vem de aonde? Diga de aonde vem rapaz! Eu vim de casa! Vem de casa e por que ele está empurrando a moto rapaz? Porque eu vou levar para dar gasolina na moto! Pode levar lá! Pode levar minha moto! Pode levar minha moto! Não! Não é assalto não! Pode ir se embora rapaz! Estou procurando outra coisa! Um cabelo que estava na minha casa enquanto eu estava trabalhando! Pode ir se embora! Desculpa aí! Tá certo! O que é isso Pabio? Oh Coupatinho! Vem da onde rapaz? Vem da minha fazenda! Pabio! Oh Pai! Sabe o que rapaz? É que eu estou suspeitando aí que Maria está me traindo aí rapaz! Está me traindo aí! Botando no pão entendeu? O senhor acha que Maria é capaz de botar ponte em mim rapaz? Nossa Maria não vai tragar no senhor não! Poxa! O senhor está ficando doido! Eu estou meio duvidando dela rapaz! Mas o senhor vem da onde? Oxi! E por que o senhor está tão suado? Estou recorrendo! Depois eu vou botar a fazenda lá rapaz! Estou meio meio afessado! Como eu tinha visto o senhor por essas bandas rapaz! Eu tenho uns de piscina também rapaz! Sabia não rapaz! E é rapaz! Por que o senhor está tão nervoso meio tremendo? Minha jornalinha rapaz! É uma queda rapaz! Eu estou meio nervoso rapaz! Eu não posso cair não rapaz! Eu tenho problema rapaz! Tá bom rapaz! Vai lá que eu estou... Eu vou... Eu não estou meio afessado! Eu vou me embora! Falou rapaz! Falou rapaz! Falou! 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 Baixa essa arma meu filho! A benção rapaz! Deus te abençoe! Sabia que era o senhor não! Sabe o que rapaz? É que eu estou meio preocupado aí esses dias aí rapaz! E hoje... Hoje foi de lascar! Eu estava trabalhando no roçado rapaz! Cumpadre Zeca! Sabe quem é cumpadre Zeca né? Sei meu filho! Eu sei! Quem é cumpadre Zeca? Cumpadre Zeca passou lá rapaz! Disse que... Tinha um homem lá! Mais Maria rapaz! Na minha casa! E eu estava trabalhando rapaz! Será que Maria está botando por dentro rapaz? Não meu filho! Não pense isso em sua esposa meu filho! Olha! Eu estou de cabeça quente viu pai! Se eu encontrar esse caba safado eu faço um estrago nele agora pai! Pelo amor de Deus! O senhor acha que eu estou julgando e isso é pecado pai? Não filho! Não! Se ele está na sua cabeça! Que Maria não lhe trai! Olha pai! Mas é difícil de acabar com ele! Porque uma conversa dessa tira o juiz da pessoa mesmo pai! Mas já que eu me encontrei com o senhor pai! Eu vou pedir que o senhor me abençoe aqui para tirar esse mal da minha cabeça viu! Tá certo meu filho! Em nome do pai e do filho e do Espírito Santo! Amém padre! Infelizmente! Acabou hoje! Um dia para ter mulher acabou muito a cabeça viu! Mas é! Assim mesmo! Oh! 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 Eu vou perguntar com o senhor! O senhor nunca andou por essas bandas aqui! Me diga uma coisa! Da onde é que o senhor vem? Na casa do senhor! Meu filho! Padre! Deixe de brincadeira homem! Eu não quero pecar de novo não que eu me confessei agora pelo amor de Deus homem! Vou perguntar mais uma vez ao senhor! Eu quero saber da onde o senhor vem padre! Por esse caminho! Na casa do senhor! Padre! Pelo amor de Deus rapaz! Cabra mais safado! Baixa essa arma meu filho! Baixa essa arma! Vem da casa do senhor! Sinto muito mas seu dia chegou viu! Cabra sem vergonha! Cabra sem vergonha! Baixa essa arma! Tchau!